Olha aqui filhão, o que você acha? Olha aí, olha que maneiro para a gente montar uma Lamborghini Nossa, olha aqui o tanto de peça atrás, olha aí, isso é ajudar o papai a montar, hein? Nossa, olha o tanto de peça, será que você consegue montar isso aí? Ah, eu não sei não, viu? Segura aí, vamos ver, olha aqui galera, mais novidade, hein? A loja aqui tem bastante coisa legal, hein? Com o barco, uma picape, carregando aí uma lancha, está maneiro isso aqui, viu? Muito legal mesmo e até que está assim razoável aí o valor, né? Compensação de alguns que a gente já mostrou aí para vocês, mas olha aqui, há uma picape aqui, ó, e tem um barco do outro para brincar na piscina, hein? Olha galera, esse aqui é mais difícil ainda! Deixa eu ver, nossa! Quem vai conseguir montar isso sozinho? Ué, você consegue! Você não consegue não? Sério? Olha aqui, Du, tem outros aqui para montar também, ó, vamos ver aqui, ó, vamos mostrar aqui, ó, olha lá, um Corvette e tem um Viper, olha aí o Viper, olha aqui, Du, Viper! Olha aí o Viper, que show, Du, olha, você consegue montar ele sozinho? Ah, mas do Viper aí no caso eu preferia, opa, desculpa, você quer pegar? Pega aí! Então, tem um Viper e tem um Corvette também, olha aqui, ó, olha o Corvette branco, olha! Isso aqui, galera, é muito fácil porque não precisa ir de montar a porta! Não precisa não, né? A porta já está, né? Só precisa ir de pôr as rodas! Pera aí, olha aqui, olha a Lamborghini, a Lamborghini também está bem legal, ó! Só precisa ir de pôr a roda! Só precisa ir de pôr a roda? Não, olha o tanto de peça que tem aqui atrás para montar! Banco, vidro, tem que montar muita coisa aí, ó! Muita coisa mesmo! Vamos ver quanto custa uma criança dessa? Vamos lá na maquininha de desespero? Quem vai chegar primeiro lá na maquininha de desespero? É eu! Corre! Eu! Você cortou o caminho? Ih, passou direto, dançou! Ih, vamos ver! Vamos ver quanto custa isso aqui na maquininha de desespero! Ó! Faz o pai ficar desesperado, galera! Olha aí, 130 é conto, hein? É, mais ou menos, viu? Mil menos! Passa aí, você consegue passar? Você tem que virar de cabeça para baixo, é esse risquinho aqui, ó! Está vendo esses risquinhos, hein? Esses risquinhos aqui, ó! Aqui, ó! Esses? É, esses risquinhos! Você tem que passar assim, ó! Virar e passar! Vai lá! Embaixo do carro! Embaixo do carro, isso! Põe na reta aqui da luz! Dez horas depois! Põe mais reta aqui, ó! Mais aí! Aê! Conseguiu! R$130,00! R$130,00, hein? O meu mais carro! Olha aí! Mais um carro do 007, aí, ó! Não, é o mesmo preço! Pô! Essa Lamborghini aqui também está show de bola, hein, galera! Montar ela com o Edu vai ser legal, hein! A gente fazer um vídeo junto, né, Edu? Montando ela, né? Show de bola, né? Bem legal! Tem muita coisa aqui também, ó! Olha o Mustang aí, ó! Tem bastante peça aí dentro, ó! As peças estão aí dentro! Olha o Viper! O Viper azul aqui está lindo! Está lindo, hein! Show, viu? Corvette! Isso aqui é uma mola! E olha aqui, Edu! Olha aqui! O que é isso? Um trator? Está carregando um trator, a caminhonete aí! Ah, é! Que legal, hein! Carregando a caminhonete aqui, ó! Qual os modelos será que tem isso aqui? Esse aqui! Oi! Esse aqui é uma mola colorida! É uma mola colorida, né? Isso aí chama mola maluca, né? Se eles não mudaram o nome, na minha época era mola maluca! Olha aqui o Jeep! O Jeep também está bonito, ó! Olha o Jeepinho! Que show, hein! Ó, a Maisto caprichou com alguns modelos aqui, galera! Comenta aí! Mostrei para vocês aí em vídeo! Vários modelos aqui da Maisto! De novidade, ó! Caprichou com umas caminhonetes! Está bem bonito! Arquinha aqui está legal, ó! Puxando barro! Maneiro, né, Du? Está maneiro, não está? Essa loja aqui está bem recheada, hein! Está recheada mesmo de brinquedo, né? Muito legal! Então vamos pegar nossa cesta aqui, ó! Eu gostei desse aqui, viu? Eu gostei desse aqui! Qual que você gostou, Du? Qual que você gostou? Mostra aí para o papai! O que você gostou! Mostra aí! A gente não vai levar! Ah, a gente não vai levar, não? Ah, não sei! Vamos pensar! Bom, então tá! O que você acha? Você quer levar esse carro em vez desses aqui? E agora? E aí? A galerinha vai ficar sem ver aqueles Hot Wheels ali, então? Porque você quer levar um desse aqui? Sério? É muito bonito, viu? Olha isso aqui, que maneiro! Eu achei legal isso aqui! O que você é quanto? É, R$50,00 é isso aqui, hein! Essa criança está cara, hein! E olha isso aqui, galera! Oi! Você gostou desse aí? Deixa eu ver, mostra aqui para a galera! Mostra, vira, hein! Vira aí! Você gostou desse com roda laranjada? Quanto que é? R$50,00 também! R$50,00! Aqui, olha aqui, que legal! Eu achei legal! Eu achei que é muito peço! Aqui tem mola, olha! Tem mola! Tem mola nele aqui, atrás aqui, olha! O meu daí tem! Tem mola aí também? Deixa eu ver! Aí, olha! Tem mola! Olha aí, que legal! Muito maneiro! Mas esse aí tem uma roda laranjada! Nossa! E esse aqui está com a roda normal, olha! Eu achei muito legal esse caminhonete aqui, viu! Olha aí, olha! Farol de acrílico! Está vendo? Tem suspensão mesmo! Movimenta mesmo a suspensão! Ali embaixo tem o... Os ferros, né? Assim, mulando os ferros, né? Bem legal mesmo, né, Edu? Olha aqui! Vamos tentar mostrar aqui para a galera de perto! Meu daí tem esse ferro que você falou? Tem! Tem um ferro aí embaixo também, olha! Movimenta ele para a galera ver! Vira ele aí! Vira a carroceria do carro! Aí, olha! Viu? Olha aqui, olha! A mamãe... Tem uma mola ali embaixo, olha! A minha mãe deve estar preocupada no caso da gente! A mamãe deve estar preocupada, né? Não, mas ela sabe que a gente está aqui na loja, é olhando as novidades, olhando os carrinhos, ó! Só não abre porta, né? Podia abrir a porta, né? Se abrisse porta, ia ser mais maneiro ainda, né? Muito legal! Olha aqui! Olha aqui! Nossa, olha esse caminhão! Se tivesse esse caminhão, hein? Olha aí se tem aí, ó! Quem sabe tem esse caminhão aí no meio, não tem não? Nossa, podia ter esse caminhão, hein? Bugue! Hum! Calorante! Ah! Olha aí, galera! Essa loja aqui que o Du teve com a tia dele, que a tia dele comprou o Hot Wheels pra ele e depois levou ele num parquinho! Tá vendo? A gente voltou aqui! Eu gostei desse! Eu achei muito bonito mesmo, viu? Muito legal! Mas, eu acho que a gente vai levar só os Hot Wheels, né, Edu? Não é só os Hot Wheels? Hoje? Aham! Bom, a gente vai decidir, tá bom? Vamos ver direitinho! Mas, o negócio, embaixo, aí o carro anda sozinho aqui! Será que ele anda sozinho com a sua chave? Pode! Ah, tá! Tá mostrando aqui que ele anda sozinho, né? Ah, entendi! E aqui também! Aí atrás também tá mostrando que ele anda sozinho, né? Ah, então tá! Olha aqui as motos, Du! Tem bastante motos aqui também, ó! Modelo novo, ó! Olha esse aqui! Olha aí, Du! Du! Olha aí, que legal! Tem umas motos aqui diferentes, ó! Olha aqui esse carro aqui, ó! Nossa, eu tenho dessa caminheta aqui normal! Eu tenho dela vermelha, normal! E agora ela veio com a suspensão alta, ó! Tá maneiro aqui com a suspensão alta, hein! Tá bonita, viu? Bonita mesmo! Tem cada carreta diferente, né? Olha essa! Essa carreta aí tá diferente! Olha que o Edu achou aqui diferente pra mamãe e pras meninas que assistem aí o nosso canal! Olha que diferente esse tipo de carros, né, Du? Olha que legal! Maneiro, né? Olha aí, Du! Os bonequinhos cabem dentro do carro, não cabe? Olha lá! Acho que cabe! Sério!